Cheiro o jazmim pra aliviar tensão Que vem a minha ansiedade em cor Mil terapias pra frustrar paixão Eu fui ao chão e a cura não chegou Madeira, água, fogo, ferro e terra Quem tentou demais e erra Não merece ver o amor O amor Ouvindo histórias faço boi por mim Cantigas de nina sem agogo Acupuntura é contraindicação Pra quem tem pele e osso sem sabor Madeira, água, fogo, ferro e terra Quem tentou demais e erra Não merece ver o amor O amor Estrada sem atalho, teto, mão Me conta quem partiu, quem não chegou Surrealismo é pouca inspiração Então o que que é lógico no amor Madeira Se a poesia é filha da A ilusão do sofrimento do sofrimento Do sofrimento e a dor do que acabou Onde a alegria pousa pra dormir Se não nessa canção que eu fiz Madeira, água, fogo, ferro e terra Madeira, água, fogo, ferro e terra Quem tentou demais e erra Não merece ver o amor O amor A ilusão do sofrimento do sofrimento do sofrimento Amém